Joel Cedês A peça na cintura, o lança tá na mão Vou meter nas gostosas, soca, soca, botadão Fui no bairro do trinta, meti o swing louco Nas novinha pirada no pique do criminoso A peça na cintura, o lança tá na mão Vou meter nas gostosas, soca, soca, botadão Abre o paredão que a porrada é segura, menão Mofi, mofi nessa rapidão, relaxa pra criança Não se assusta, só mexa o bumbum Então taca devagar, pra ninguém nos escutar Eu desço o chão, tô pra tua pica sem parar Eu desço o chão, tô pra tua pica sem parar Eu desço o chão, tô pra tua pica sem parar Eu desço o chão, tô pra tua pica sem parar Isso é bizarro de moleque Lembra bater no choro e dois, chamba Olhe o baile do trinta, meti o swing louco As novinha pirada no pique do criminoso A peça na cintura, o lança tá na mão Vou meter nas gostosas, soca, soca, botadão Fui no baile do trinta, meti o swing louco As novinha pirada no pique do criminoso A peça na cintura, o lança tá na mão Vou meter nas gostosas, soca, soca, botadão Mofi, mofi nessa rapidão, relaxa pra criança Não se assusta, só mexa o bumbum Então taca devagar pra ninguém nos escutar Eu desço o chão, tô pra tua pica sem parar Eu desço o chão, tô pra tua pica sem parar Eu desço o chão, tô pra tua pica sem parar Eu desço o chão, tô pra tua pica sem parar Joel Cidês E é pra bater os paredões do meu Brasil E hoje eu quero uma novinha aqui No Morro do Sapo Chama todas amiguinhas e vem pro Morro do Sapo É que eu tô malvadão e já tô pronto pro abato Vou fazer tremer as pernas e fucu, fucu e coma Hoje eu quero uma novinha aqui No Morro do Sapo Chama todas amiguinhas e vem pro Morro do Sapo É que eu tô malvadão e já tô pronto pro abato Vou fazer tremer as pernas e fucu, fucu e coma As patinhas, limpinha, vem pro Morro do Sapo As patinhas, as patinhas, as patinhas, vem pro Morro do Sapo Chama! É na pressão, e é pra bater os paredões do meu Brasil Alô, nem vi, ó, um paredão de temporada, tô só E hoje eu quero uma novinha aqui No Morro do Sábio, chama todas as amiguinhas, vem No Morro do Sábio, é que eu tô malradão E já tô pronto pro abate Vou fazer tremer as pernas, é fuk, fuk, com vontade Hoje eu quero uma novinha aqui No Morro do Sábio, chama todas as amiguinhas E vem no Morro do Sábio, é que eu tô malradão E já tô pronto pro abate Vou fazer tremer as pernas, é fuk, fuk, com vontade As patinhas, as patinhas, vem pro Morro do Sábio As patinhas, as patinhas, vem pro Morro do Sábio As patinhas, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Morro do papo, vem do morro do papo Morro do papo, vem do morro do papo Lex Wings Pisada de moleque Joel Cidês Pisada de moleque Vai É pecado novo Chama Ela não ouviu? Dia de pescaria revoada em alto mar Chamei só as gostosa pra comigo viajar O pó que tu já sabe, tubarão pega geral Tá cheio de piranha, querem não sentar no grau Dia de pescaria revoada em alto mar Chamei só as gostosa pra comigo viajar O pó que tu já sabe, tubarão pega geral Tá cheio de piranha, querem não sentar no grau As piranha rogeram na vara E um dia minha vara sentou Eu balançava pro lado e pro outro E aí que as piranha achava melhor As piranha voava na vara E um dia minha vara sentou Eu balançava pro lado e pro outro, e aí que as piranhas achavam melhor As piranhas voavam da vara, eu mudia minha vara sem dó Eu balançava pro lado e pro outro, e aí que as piranhas achavam melhor As piranhas voavam da vara, eu mudia minha vara sem dó Eu balançava pro lado e pro outro, e aí que as piranhas achavam melhor Pisarão de moleque Repertório novo papai Dia de pescaria revoada em alto mar Chamei só as gostosa pra comigo viajar O pó tu já sabe, o tubarão pega geral Tá cheio de piranha querendo sentar no grão Dia de pescaria revoada em alto mar Chamei só as gostosa pra comigo viajar O pó tu já sabe, o tubarão pega geral Tá cheio de piranha querendo sentar As piranha voava na vara, me hum电ia a minha vara sem dó E eu balançava pro lado e pro outro E aí que as piranha achava melhor Pisada Isso é pisada de moleque E eu vou entrar viu Joga pras cabezas É o bonde do meia meia Das bloco quadrado E a sofoca que rola É o cintura quadrado E ela joga na cara Ou joga na cara E ela joga na cara É o bonde do meia meia Das bloco quadrado E a sofoca que rola É o cintura quadrado E ela joga na cara Ou joga na cara E ela joga na cara E desce e joga na cara É o bonde doido O que é o que nós gasta Corrô no vaso e água E cruzada e corra Sarraj devagar E hoje tô decistada Chota O pote da 40 me fechado Está na hora Ai 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 O doido doido O que nós gasta Corrô no vaso e água E cruzada e corra Sarraj devagar E hoje tô decistada Chota O pote da 40 me fechado Está na hora Alô meu parceiro Iago Alô La Casa da Greve Bota pra tocar nos paredos Alô Vinícius, eu sou É doutor Lucas, Ian Caldas tá com nós Volta diferente, senhor filho É o bonde do meia-meia Das glocas quadradas E a sofoca que rola Que é o cintura quadrada E ela joga na cara Ou joga na cara E ela joga na cara É o bonde do meia-meia Nas glocas quadradas E a sofoca que rola Que é o cintura quadrada E ela joga na cara Bota esse joga essa raba E ela joga na cara Ou joga na cara O bonde do de gloca é o que nós gasta Corro no baseado, ruxizada e corola Sarra devagar e hoje toda estrada chocada O ponte da quarenta me fechada Está na hora, ai 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 O bonde do de gloca é o que nós gasta Corro no baseado, ruxizada e corola Sarra devagar e hoje toda estrada chocada O ponte da quarenta me fechada Está na hora, ai 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 O ponte da quarenta me fechada O ponte da quarenta me fechada Eu fiz a rave na tribo E as índias tão piradas Fiz a rave na tribo E as índias tão piradas Deu cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Deu cachimbo da paz Ela puxou, ficou E eu fiz a rave na tribo As índias tão piradas Fiz a rave na tribo As índias tão piradas Deu cachimbo da paz Ela puxou, ficou E eu fiz a rave na tribo Deu cachimbo da paz Ela puxou, ficou Brisada Já queda a xereca Quer fazer fumaça E 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 no cachimbo da paz Ela puxou, ficou Brisada No cachimbo da paz Ela puxou, ficou Brisada No cachimbo da paz Ela puxou, ficou Brisada Cachimbo da paz Ela puxou, ficou Brisada Injaqueda a xereca, quer fazer fumaça Injaqueda a xereca, quer fazer fumaça Injaqueda a xereca, quer fazer fumaça Injaqueda a xereca Injaqueda a xereca Inoc divulgações, alô neném só, maigão só Parceiro de El Próvolções, Tropical Palace, tamo junto Paredão magnata, paredão terror e chanta com nós Carreta R, R, tamo junto Eu fiz uma rave na tribo, as índias tão piradas Fiz a rave na tribo, as índias tão piradas Deu cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Deu cachimbo da paz, ela puxou, ficou Eu fiz uma rave na tribo, as índias tão piradas Fiz a rave na tribo, as índias tão piradas Deu cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Deu cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Já queda a xereca, quer fazer fumaça E no cachimbo da paz, ela puxou ficou brisada Já queda a xereca, quer fazer fumaça Injaqueta 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 a xereca, quer fazer fumaça Alô Diablo e Santos, Alô Matheus, cantor, tamo junto hein, que música é essa meu velho? Alô Meneçon, Vinícius Son, bora Michael Son, tamo junto hein, o nome dele é Diel Produções, Trópica é o palácio, em caseira, e aí? Almeço o som do paredão que as novinha que é revoada, de copo Vepi na mão da senha, é bola safada, hoje o Gera é nosso que banca, firme é forte, costurada, com pedão de Robocop, só botada na rovada. Almeço o som do paredão que as novinha que é revoada, de copo Vepi na mão da senha, é bola safada, o Gera é nosso que banca, firme é forte, costurada, com pedão de Robocop, só botada na rovada. Almeço o som do paredão, tem Vepi, Ciroc e Vulcana, novinha que tá louca, chapada do lance, aumenta o som do paredão, que aqui é nosso que banca, tem Vepi, Ciroc e Vulcana, novinha que tá louca, chapada do lance, aumenta o som do paredão, que aqui é nós que banca. Paredão magnata tamo junto Paredão terrorista é o nome Paredão do milho Aí antes do Paredão Bora aí todos do iPhone Alves iPhone e o nome dele é Calambo Barbie Alô Ramon do Corpo Alba do Zé Essa pesada tem muzinha E eu vou entrar viu Segundo Paredão cabareta tamo junto É nós que manda mesmo É nós que manda nessa porra É nós que manda mesmo É nós que manda nessa porra Pago tudo, sou bandido Pago porque elas querem Pago porque sou chonado na raba dessa mulher E eu falei pra ela Eu falei assim Quando essa safada senta pedindo leitinho E eu falei pra ela Eu falei assim Eu fico excitado quando ela fala assim Ai caralho, meu de cão passou essa porra Vai tapar, não quero puxão de cabelo Leitinho na boca Ai caralho, meu de cão passou essa porra Vai tapar, não quero puxão de cabelo Leitinho na boca Na boca, na boca Leitinho na boca, 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 na boca, na boca Bota pra tocar nos paredões, ei Fita e treme, treme, tá com nós Estourou Alô Vinícius, só alô paredão Cabareta no J Alô Claudio, chama, chama E é pra bater nos paredões É nóis que manda mesmo É nóis que manda nessa porra É nóis que manda mesmo É nóis que manda nessa porra Pago tudo, sou bandido Pago porque elas querem Pago porque sou chonado na raba dessa mulher É nóis que manda mesmo É nóis que manda nessa porra Pago tudo, sou bandido Pago porque elas querem Pago porque sou chonado na raba dessa mulher E eu falei pra ela, eu falei assim Gosta quando essa safada senta pedindo um leitinho E eu falei pra ela, eu falei assim Eu fico excitado quando ela vai Ai caralho, mexe com o poço de cabelo, leitinho na boca Ai caralho, mexe com o poço de cabelo, leitinho na boca Na boca, na boca Leitinho na boca, na boca, na boca Leitinho na boca, na boca, na boca Pontinho na boca, na boca, na boca Pontinho na boca Aí o que eu tenho e falei Tentei te avisar, mas você não quis Eu ouvi e não quis nem saber Você me ignorou e agora tá aí Arrependida sem saber o que fazer Desesperada, mas olha o que eu vou te dizer Termina com esse cara, vem ficar com mim Ele não tá nem aí pra você Ele só tá te fazendo sofrer Termina com esse cara, vem ficar com mim Ele não tá nem aí pra você Ele só tá te fazendo sofrer Só tá te fazendo sofrer Pisada de moleque É pra apaixonar os corações, viu? Aí o que eu te falei Tentei te avisar, mas você não quis Eu ouvi e não quis nem saber Você me ignorou e agora tá aí Tá aí o que eu te falei Tentei te avisar, mas você não quis Saber não ligou e não quis nem saber Saber não ligou pra mim Você me ignorou e agora tá aí Arrependida sem saber o que fazer Desesperada, mas olha o que eu vou te dizer O que eu vou te dizer E aí? Termina com esse cara, vem ficar com mim Ele não tá nem aí pra você Ele só tá te fazendo sofrer Termina com esse cara, vem ficar com mim Ele não tá nem aí pra você Ele só tá te fazendo sofrer E aí? Termina com esse cara, vem ficar com mim Ele não tá nem aí pra você Ele só tá te fazendo sofrer Termina com esse cara, vem ficar com mim Ele não tá nem aí pra você Ele só tá te fazendo sofrer Tá te fazendo sofrer, bebê Pisadas e moleque Pisadas e moleque Pisadas e moleque Pisadas e moleque Vem mais um aí Página central do Piseiro, tamo junto Página Piseiro, Calirim Bora aí, tudo do iPhone, bora aí, tudo do iPhone E aí? Eu vou quicando, eu vou quicando Eu vou quicando, tô metendo e tô sacando Ai, bebê Chama aí Alô, o M é som da mídia, tamo junto, hein J.F. Divulgações e Forte G Alô, minha galera do Araripe, tamo junto, hein Baredão DT Essa aqui eu fiz, foi pra tocar no cabaré No boteco da esquina, pular no bar do Zé Vai especialmente pra aquelas que gostam de sentar Vai especialmente pra aquelas que gostam de quicar Essa aqui eu fiz, foi pra tocar no cabaré No boteco da esquina Pular no bar do Zé Vai especialmente pra aquelas que gostam de sentar Vai especialmente pra aquelas que gostam de quicar Eu vou quicando, eu vou quicando Eu vou quicando, tô metendo e tô sacando Eu vou quicando, eu vou quicando, tô metendo e tô sacando Chama aí Alô, o Anderson do céu tá robozinho Anderson do paredão Chama Para o Juro Divulgações Que digazinho de barbalha, tamo junto Para o Flamengo Para o Flam da Mídia Mas ela só dá perdido Tá de brincadeira Não quer compromisso Mas eu sou careta mesmo assim Eu insisto Mas eu tô ficando com a bichinha Vai Quero namorar Mas ela só dá perdido Tá de brincadeira E não quer compromisso Mas eu sou careta mesmo assim Eu insisto Vai Quero namorar Vocês estão Quero namorar Com ninguém Quero namorar Quero namorar Quero Namazar Quero namorar Quero namorar Quero namorar Quero namorar Quero namorar Gil Node Lucas Claro Dalas do Paredão Chama Alô Vinicius Doutora Thaís tamo junto Alô Buda Sbar Meu parceiro Caio Vip Cell Alô Max Alô Max Tamo junto Max importado Chama Chama Pesada de moleque Vai É Pecório Novo Chama Chama É mais joão viu Dia de pescaria revoada em alto mar Chamei só as gostosa pra comigo viajar O porto tu já sabe, tubarão pega geral Tá cheio de piranha querendo sentar no grau Dia de pescaria revoada em alto mar Chamei só as gostosa pra comigo viajar O porto tu já sabe, tubarão pega geral Tá cheio de piranha querendo sentar no grau As piranha voava na vara E mudia minha vara sem dó Eu balançava pro lado e pro outro E aí que as piranha achava melhor As piranha voava na vara E mudia minha vara sem dó Eu balançava pro lado e pro outro E aí que as piranha achava melhor Pizarro de moleque Ele é o vertalho novo papai Dia de pescaria revoada em alto mar Chamei só as gostosa pra comigo viajar O porto tu já sabe, tubarão pega geral Tá cheio de piranha querendo sentar no grau Dia de pescaria revoada em alto mar Chamei só as gostosa pra comigo viajar O porto tu já sabe, tubarão pega geral Tá cheio de piranha querendo sentar As piranha voava na vara E mudia minha vara sem dó Eu balançava pro lado e pro outro E aí que as piranha achava melhor As piranha voava na vara E mudia minha vara sem dó Eu balançava pro lado e pro outro E aí que as piranha achava melhor As piranhas voavam da vara, eu mordia minha vara sem dó Eu balançava pro lado e pro outro, e aí que as piranhas achavam melhor As piranhas voavam da vara, eu mordia minha vara sem dó Eu balançava pro lado e pro outro, e aí que as piranhas achavam melhor Pisada Isso é pisada de moleque, joga pra cima E é pra bater nos paredões do meu Brasil E hoje eu quero uma novinha aqui, no Morro do Sapo Chama todas as amiguinhas e vem pro Morro do Sapo É que eu tô mal vadão e já tô pronto pro abate Vou fazer tremer as pernas e fuk, 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 fuk Hoje eu quero uma novinha aqui, no Morro do Sapo Chama todas as amiguinhas e vem pro Morro do Sapo É que eu tô mal vadão e já tô pronto pro abate Vou fazer tremer as pernas e fuk, 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 fuk As patinhas, limpinhas, dentro do morro do sábado Chama, é na pressão É pra bater os paredões, joga o meu prazer E hoje eu quero uma novinha aqui, no morro do sábado Chama todas as amiguinhas, velho, no morro do sábado É que eu tô malvadão e já tô pronto pro abado Vou fazer tremei as pernas, fuk, fuk com vontade E hoje eu quero uma novinha aqui, no morro do sábado Chama todas as amiguinhas, velho, no morro do sábado É que eu tô malvadão e já tô pronto pro abado Vou fazer tremei as pernas, fuk, fuk com vontade As patinhas, limpinhas, dentro do morro do sábado Então vou fazer tremei as pernas, fuk com vontade Pizarra de moleque Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Amar coisa nenhuma, você só quer me usar Quando quer sentar em mim, tu vem me procurar Com um papinho inocente, falando coisa com coisa E pra piorar, tu fala que me ama porra Amar coisa nenhuma, você só quer me usar Quando quer sentar em mim, tu vem me procurar Com um papinho inocente, falando coisa com coisa E pra piorar, fala aí Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Toma, toma porra nenhuma, só quer estuquei meu dinheiro Fica doida pra engravidar com esse suco, só fode comigo no pila Toma, toma porra nenhuma, só quer estuquei meu dinheiro Fica doida pra engravidar com esse suco, só fode comigo no pila Pisar de bolas Amar coisa nenhuma, você só quer me usar Quando quer sentar em mim, tu vem me procurar Com um papinho inocente, falando coisa com coisa E pra piorar, tu fala que me ama porra Amar coisa nenhuma, você só quer me usar Quando quer sentar em mim, tu vem me procurar Com um papinho inocente, falando coisa com coisa E pra piorar, tu fala que me ama porra Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo Toma com uma porra nenhuma, só quer estuquei meu dinheiro Fica doida pra engravidar com esse suco, só fode comigo no pila Toma com uma porra nenhuma, só quer estuquei meu dinheiro Fica doida pra engravidar com esse suco, só fode comigo no pila Chama a notação Repertório mais atualizado Pisar de moleque, papai Que vchau, papai Fica doida pra engravidar com esse suco, só fode comigo no pila Tchau, pai A fortaleza Fica doida pra engravidar com esse suco, só fode comigo no pila Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto